Na data em que se comemora o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, Brasília recebeu o oitavo Fórum sobre Liberdade de Imprensa e Democracia no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, no DF. A liberdade de imprensa é a capacidade de se publicar e dispor de acesso à informação pelos meios de comunicação em massa, sem a interferência do Estado. Mas, na prática, a questão é mais delicada, principalmente na cobertura de casos que correm sob segredo de justiça. E esse foi o tema do Fórum deste ano. Profissionais e estudantes das áreas do Direito e Jornalismo participaram do evento. Essa é a oitava edição do Fórum, que há quatro anos adotou Brasília como cidade-sede para debater os temas a respeito da liberdade de imprensa. Na programação deste ano, foram discutidos temas como segredo de justiça, vazamentos de informação e liberdade de expressão. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, foi um dos convidados do Fórum. Ele, que já foi jornalista, classificou como delicada a relação entre liberdade de imprensa e justiça. Mas acredita que, com o tempo, isso pode evoluir. O judiciário ainda não aprendeu a lidar com o jornalismo e com a opinião pública de uma forma mais assertiva. Mas penso que o tempo conspira em favor dessa relação. Nós vamos construindo um cenário de entendimento, tendo como grande pano de fundo o interesse público.